No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre uma nova contratação, um novo nome que pode ser o reforço do Grêmio, isso mesmo, um nome que ninguém estava esperando aqui, mas eu vou falar para vocês, mas antes gurizada, quero lembrar vocês que temos agora a loja NTG Imports com diversas camisas de time, seleção de futebol e a que não tiver no site que ainda é novo, a loja é nova, mas a que não tiver vocês podem fazer o seu pedido diretamente lá no whatsapp que tem lá no site e também no instagram, é tranquilo, mas as camisas da seleção brasileira já estão lá, tanto masculina como feminina, vai lá e usa o cupom no tag que vocês vão ter mais desconto ainda, entra lá e compra agora a tua camisa da seleção brasileira, está com um precinho maravilhoso, com um cupom aí vai sair por uns 130 reais mais ou menos, está muito barato e frete grátis para todo o Brasil, vai lá e compra que vocês ajudam aqui o canal também, beleza? Marisada, vamos falar então sobre ele, o centroavante paraguaio que pode ser o novo jogador do Grêmio, isso mesmo, Isidro Pita está no radar da direção do Grêmio, além da renovação do Diego Souza, a direção do Grêmio aí está trabalhando para contratar mais um centroavante para o início da temporada, essa informação vindo lá do Eduardo Gabardo do Agaúcha ZH e o nome do Isidro Pita que atuou aí no Juventude no ano de 2022 está no radar do Grêmio, ele tem 23 anos, 1 metro e 83 de altura, o estilo de centroavante agrada pela força física e posicionamento na área, no Juventude marcou 8 gols no segundo semestre e inclusive o Juventude que agora vai jogar uma série B e o Isidro Pita com 23 anos poderá jogar num time que é multicampeão voltando aí para a série A que é o Tricolor de Porto Alegre, e o Grêmio pode contratar Isidro Pita, antes do Juventude ele atuou no Olímpia do Paraguai, quando teve aí um desempenho magnífico em competições aí sul-americana e também na Europa ele jogou lá no Ruesca da Espanha, e o objetivo então é de abrir a temporada no Gauchão com Pita e Diego Souza para a função e com muita calma tentar buscar um outro atleta aí para o restante da temporada, então o Isidro Pita pode ser o novo reforço do Tricolor e era um nome que eu falava, o que eu falava desse jogador aí, quem pegar meus vídeos anteriores vai lembrar, né, meus vídeos anteriores que eu pedia, né, um jogador para o Grêmio para o ano que vem, Isidro Pita é o nome certo para o Grêmio e agora deve estar pintando aí no Tricolor. Gurizada, comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, valeu, falou e fui!